Ah, eu queria falar com alguém ao vivo aqui, gente. Pô, tem um telefone aí! Esse é o outro aqui. A Seuza. Vamos lá. Pode ser ela? Pode. Vamos ver, será que ela tá ao vivo? Ah, 11, pode ser que funcione agora. Digitou? Vamos ver. Então, tá ligando pra Seuza, né? Seuza. Seuza. Tente aí o telefone. Quem tá falando? É, Heloísa. É, Heloísa. É, é a Seuza. É, tudo bom, Seuza? Seja bem-vinda. Tô te ligando aqui pra te dar as boas-vindas no curso de aprendizamestre. Ah, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Eu posso botar você no Viva Voz pra você falar isso ao vivo aqui pra gente? Tá, só um minutinho. Oi, você tá me ouvindo? Estou. Seuza, repete pra mim o que você falou pra mim agora, por favor. É que antes eu pensei em adiar, né? Mas só que aí eu fiquei pensando, aí eu fui assistir a... Quando você falou que já tava disponível, aí eu fui e vi o que tinha no curso, né? Então, aí eu fiquei mais animada. Apesar de que eu não consegui pôr nada no... Não fazer nada, não pôr nada no papel, não cortar nada. Nem os papéis eu tenho pra fazer. Mas você decidiu... Mas aí eu resolvi fazer logo, né? É isso mesmo. Porque se a gente ficar adiando, acaba que não faz, né? Acaba desistindo. Então, eu já aproveito e falei, vou fazer logo. Porque aproveitar o tempo. É isso aí. Então, eu vou ter que arrumar um jeito pra fazer tudo isso, né? Você pode contar com a gente, viu? Tá bom. Você pode contar com a gente. Muito obrigada pela confiança. Seja muito bem-vinda. Estou muito emocionada de falar com você ao telefone, tá bom? Obrigada. Eu te agradeço. Um beijo. Caraca, gente. Nunca tinha feito isso. O negócio é forte, hein? O negócio é forte. Estão criando uma campanha aqui. Não, parem de botar telefone aí. Vocês vão ter um problema sério, meninos. Elô, me liga. Tá? Então... Vocês viram o que a Sayu Zé falou? Não... Se for deixar a gente ir pra lá, a gente deixa e passar essa oportunidade. Já deixei outras vezes e me arrependi. Entendeu? Então, não sou eu que estou falando. Ela nem sabia que eu ia ligar. Nem eu sabia que eu ia ligar pra ela. Liguei, tentei três pessoas antes e não consegui. Certo? Então, isso que eu queria que vocês sentissem. Certo? E é muito bom saber que tem pessoas, sim, que se decidem e enfrentam. Vai ser fácil? Provavelmente não. Certo? Provavelmente não. Vai encarar desafio. Não sabe nem onde tem material, mas tá lá. Vai. Sabe que tem agora o nosso suporte. Que agora está num ambiente seguro. Certo? E pode, sim, ir além. Tá bom? Então, vem pra cá. Clica no botão aqui ou aqui do lado, enfim. E faz a sua inscrição. E quem sabe eu te ligo ainda hoje. Fala sério. Isso ia ser legal. Certo? Então, vem pra cá. Vem. Tchau. 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 Tchau.